Fala, galera do Tuk Tips! Eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai comparar o Galaxy S20 FE versus o Galaxy S21 FE. Será que tem muita diferença entre eles? Qual será que é a melhor opção para você? Em design, os dois eu acho que estão bem bonitos, mas estão bem diferentes. O Galaxy S20 FE com design é mais simples e o S21 FE um pouquinho mais premium. Os dois com uma traseira fosca, o que para mim é maravilhoso porque não aparecem tantas marcas de dedo e também não aparecem tantos riscos. O Galaxy S20 FE é mais fino do que o Galaxy S21 FE, os dois são super bonitos. Ambos contam com a tecnologia aqui de desbloqueio na tela e não contam com entrada para fone de ouvido. Ambos contam com alto-falante estéreo e entradas para dois chips e não tem entrada para cartão de memória. Em design, os dois estão se saindo super bem, ambos com três câmeras traseiras, super bonitos. Eu acho que eles estão se saindo super bem em design. Deixem nos comentários qual é o mais bonito na sua opinião. Em tela, o Galaxy S20 FE conta com uma tela de 6.5 polegadas. E é uma tela Super AMOLED com proporção de 20 por 9, com a taxa de atualização de 120 Hz e é uma tela Full HD+. No Galaxy S21 FE a gente tem uma tela de 6.4 polegadas. É quase do mesmo tamanho do S20 FE, só é um pouquinho menor. E é uma tela AMOLED com a mesma proporção de 20 por 9 e também é uma tela Full HD+. E a densidade da tela do S21 FE é de 411 ppi. E no Galaxy S20 FE a densidade é de 405 ppi. E ambos contam com a mesma taxa de atualização de 120 Hz. Então em tela não tem muita diferença mesmo. Ambas telas Super AMOLED e AMOLED são telas ótimas com economia de bateria. Essa tecnologia de desbloqueio na tela. A tela não tem diferença mesmo. Mesma taxa de atualização. A mesma fluidez nos dois. Não vai ter diferença na questão de telas. Agora em processador o Galaxy S20 FE conta com a Qualcomm Snapdragon 865. E ele conta com 8 de RAM. É um processador muito potente aí que a galera tá amando comprar. E no Galaxy S21 FE a gente tem o Snapdragon 888. Também com 6 de RAM. E aqui no Galaxy S21 FE a gente tem gráficos Adreno 660. E no S20 FE a gente tem gráficos Adreno 650. Ambos processadores são super potentes como vocês estão vendo aí. E se teve uma melhoria, teve sim. No Galaxy S21 FE ele veio mais potente do que o Galaxy S20 FE. Só que eu já vi muita gente reclamando. Eu também já joguei algumas partidas no Galaxy S21 FE. E ele realmente esquenta pra caramba. Não adianta ele ser mais potente do que o S20 FE. Sendo que ele esquenta e parece uma bola de fogo na mão. Não adianta. Porque ninguém quer jogar com o smartphone pegando fogo na mão. Mas ele teve uma melhoria aí sim. O Galaxy S21 FE bate cerca de 634 mil pontos no AnTuTu Benchmark. A gente mede a pontuação. Qual for a maior pontuação é o melhor. E no Galaxy S21 FE ele veio com 765 mil pontos. Deu uma aumentada aí. O processador tá um pouco melhor. Mas no Galaxy S20 FE basicamente roda tudo também com tranquilidade. Os dois vão rodar tudo com a maior fluidez e tranquilidade. Porque os dois têm a mesma taxa de atualização de tela. Então as telas são fluídas igualmente. Não tem essa de no S21 FE é mais fluido do que no Galaxy S20 FE. Os dois vão rodar bem com tranquilidade. É aquela coisa que eu já falei. No S21 FE teve aí um aumento de qualidade no processador. Só que ele fica esquentando pra caramba. Então pra mim isso aí não é ponto positivo. Ambos contam com grande espaço de armazenamento de 128 GB. Então vai dar pra você usar aí por muitos e muitos anos. Agora em câmeras manteve a câmera padrão do Galaxy S20 FE. E do Galaxy S21 FE sendo uma de 12 megapixels. Agora no Galaxy S20 FE a gente tem uma lente telephoto de 8 megapixels. Uma lente grande angular de 12 megapixels. E a sua câmera de selfie é de 32 megapixels. E aqui no S21 FE a gente tem uma grande angular de 13 megapixels. Uma lente telephoto mais retrato de 8. E a câmera de selfie também é de 32 megapixels. E aí você acha que teve umas melhorias nas câmeras? Ou se tá a mesma coisa? Deixa aí nos comentários pra mim ficar sabendo. E agora em bateria os dois contam 4.500 mAh. Não teve aumento e nem diminuiu a bateria. Tem a mesma miliamperagem de bateria. E ambos com a mesma carga de 25 watts. Os dois carregam sem fio. Contam com NFC pra você tá fazendo pagamentos via aproximação. Os dois tão realmente bem completinho. Ambos contam com a certificação IP68. Então eles são a prova d'água e a prova de poeira. Os dois tão bem completos. Eu não sei se compensa você migrar do seu Galaxy S20 FE pro seu Galaxy S21 FE. Porque eles tão praticamente a mesma coisa. Só em processador mesmo que deu uma melhorada. Mas é aquela coisa que eu já falei. Que o S21 esquenta demais. E o S20 FE roda tudo com tranquilidade. E não fique esquentando com tanta facilidade. E sem contar que o Galaxy S20 FE tá custando em torno de 1.800 reais. Enquanto o Galaxy S21 FE tá custando cerca de 2.600 a 2.700 reais. Eu vou deixar o link aí na descrição pra você tá garantindo seu smartphone novo. Se você gostou desse vídeo deixa o like. Se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo.